Voltamos e lembrando que nós entregamos para você delivery 991620719, 991620719, das 10 da manhã às 18 horas, também pelo telefone 3284-4244, das 10 da manhã às 18 horas, segunda a sábado. Aproveite, tem muita novidade para você, fique em casa, nós entregamos para você, nós temos um pacote de máscaras para você também, com 25 máscaras, na compra acima de 250 reais, nossa entrega em Santos, acima de 50 reais, é grátis, tem muita vantagem para você pedir aqui na Design Gallery, mantenha a sua casa em ordem, tem muita coisa bacana, e linha dia 10, dia das mães, muita novidade para você, dia das mães. Também, claro, lembrando dia das mães, a linha que você vai encontrar, a Leritage, os copos em cristal Leritage, que são sensacionais, mais a jarra em cristal Leritage, um preço irresistível, 10 parcelas de 9 reais e 90 centavos. Eu tenho outras linhas, se quiser com taça, nós temos as linhas também, linha Lili, que é lindíssima, em cristal também, a jarra, mais os 6 taças em cristal, mesmo preço, 10 parcelas de 9 reais e 90 centavos, aproveite esses preços, que o dólar aumentou muito, dobrou praticamente o dólar do que era antes, e nós estamos com o mesmo preço e até com promoções melhores, então aproveite, tem muita promoção para você, que é sensacional. As linhas também, para queijo, tem muita coisa bacana, os conjuntinhos das facas para queijo, com as 4 facas, 29 reais e 90 centavos, as tábuas para frios, com a tabuinha de queijo também, com uma promoção muito especial, de 69,90 por 49 reais e 90 centavos, toda a linha de petisqueiras em bambu, tem muita peça bacana, ah, o macerador também, que chegou para a gente, em bambu também, só o pilãozinho em bambu, que é bem bacana, 49 reais e 90 centavos, os moedores de pimenta são muitos modelos, inclusive aqueles com cerâmica, são várias linhas de moedores de pimenta, e as panelas, claro, você vai encontrar, como a nossa casa virou o nosso restaurante, a gente está cozinhando muito mais em casa, eu tenho cozinhado muito em casa, você vai ter as melhores panelas, inclusive as linhas avulsas também, e o que é importante, antiaderente, classificação A do Inmetro, isso é muito importante, pegadores em silicone, ou seja, você pode tirar o pegador e levar ao forno para gratinar se você quiser também, antiaderente cerâmico, classificação A do Inmetro, como eu falei para vocês, para até 10 mil usos, altíssima espessura, até 5 milímetros de espessura, pode comprar panela espessa, que são as melhores panelas com toda certeza, a 16 centímetros, 69 reais e 90 centavos, a de 18 centímetros, 79 e 90, 20 centímetros, 89 e 90, e a grande, que é bem grande, realmente é muito bacana essa linha, com 24 centímetros, 99 reais e 90 centavos, tem muita coisa bacana, quiser a linha Monaco Tramontina, você também vai encontrar aqui na Design, grandes promoções incríveis, na linha Monaco Tramontina, aproveite, você vai ter muita promoção, e o conjunto de panelas Tramontina Monaco na cor cobre, que é lindíssima, por dentro e por fora, antiaderente, T3 da Tramontina, por que é T3? São três camadas de antiaderente, é triplamente antiaderente, você vai ter cabos em silicone, lindos realmente, é a melhor panela da Tramontina, o melhor conjunto de panelas da Tramontina, linha Monaco, nessa linha cor cobre, que é fantástica, aqui acompanha a frigideira, é sensacional realmente, todas vêm com número de série, é muito bacana essa linha, acompanha a frigideira, a panela com cabo média, a cabela com cabo menor, e a panela, a caçarola maior também, conjunto todo, preço muito especial, dez parcelas de R$ 49,90, conjunto de panelas Tramontina, claro que classificação há do Inmetro, isso é importantíssimo falar, e T3, três camadas de antiaderente, dez parcelas de R$ 49,90, que é uma loucura, nós vamos dar para vocês, os utensílios, e aquele utensílio, no rosé gold, no cobre, com silicone, o melhor silicone, o melhor silicone estruturado, você tem uma ideia, cada utensílio custa em torno de R$ 30,00, R$ 29,90 cada utensílio, nós vamos dar os quatro utensílios para você, então quase R$ 120,00 de utensílios, você vai levar de presente, e o melhor preço, dez parcelas de R$ 49,00, você está com os de panelas todas, Tramontina Mônaco, com os utensílios rosé gold, também se você quiser, nós vamos ter o jogo de panelas da Tramontina, essa é aquela linha especial da Tramontina, que não tem os rebites na maioria das panelas, a única que tem o rebite é a bistequeira, que ela é mais baixa, então precisa ter esse reforço, porque ela é mais fininha, ela tem que ter esse reforço do rebite, o resto das panelas não tem os rebites, a borda arredondada, linha Tramontina especial, linha exportação Tramontina, com a borda arredondada, o melhor antiaderente, classificação há do Inmetro, e aqui é o jogo todo, com as três panelas, mais a bistequeira e mais a frigideira, são cinco panelas, mais três tampas, Tramontina, série exportação, e você vai levar também os utensílios, aqui são os utensílios, com o cabo em inox, e eles são em nylon, apropriados para panelas com antiaderente, você vai levar os quatro utensílios de presente nesse conjunto de panelas Tramontina. Também toda a linha você vai encontrar para fundir, a linha de fundir, inclusive linha Housecraft, marca austríaca, o fundir com 11 peças, Housecraft, 10 parcelas de R$ 9,90, eu tenho o fundir na cor vermelha, e tenho no preto também, eu tenho vários modelos de fundir, que você vai encontrar aqui na Design Gallery, linha Meridional em aço inox, também com 11 peças, 10 parcelas de R$ 9,90, minha Meridional é uma marca tradicionalíssima no Brasil, você vai encontrar aqui na Design Gallery, a linha também das racleteiras, as racletes, é sensacional, o queijo raclete é muito gostoso, a individual R$ 49,90, e a dupla R$ 89,90, também o richô para queijo brie, acompanha a faca especial para queijo, 10 parcelas de R$ 9,90, as linhas para vinho, todas as linhas, a linha toda de saca-rolha, são vários modelos de saca-rolhas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aqueles saca-rolhas também, olha que bacana, as linhas, a pilha, que você abre e fecha com toda facilidade, você também encontra aqui na Design Gallery. E o melhor saca-rolhas do mundo, nós temos, e por que ele é o melhor? Porque ele não estraga a rolha, ele não fura a rolha, ele é muito prático, R$ 39,90. E você quer a melhor faca do mundo? Melhor faca do mundo, nós temos linha Century Tramontina, e por que é a melhor faca do mundo? Que ela é fabricada com aço inox cirúrgico, alemão, é sensacional, inclusive acompanha nesse conjunto a faca do chefe de 8 polegadas, a faca de legumes que é sensacional, e mais o garfo trinchante, é a melhor faca do mundo, com 25 anos de garantia que a Tramontina dá, e nós temos o melhor preço do Brasil, compare aonde for, entre na internet, veja os melhores preços, é o melhor preço do Brasil, 10 parcelas, R$ 19,90. Eu tenho outros conjuntos que chegaram agora de facas, da linha Housecraft Cook também, que chegou pra gente, que eu congi com as três facas Housecraft, R$ 69,90, e a linha Shark, que é sensacional, linha Shark de facas, aquela faca com o formato dos dentes do tubarão, que é fora de série, o pessoal adora essa linha, também nós temos o conjunto de facas da linha Shark. Em churrasqueira, nós temos as melhores churrasqueiras, inclusive a churrasqueira Tramontina, aquela em aço inox, tipo o tambor, que é fora de série, 10 parcelas de R$ 49,90, em aço inox, Tramontina. Se você quiser churrasqueira bola, também nós temos, é muito bacana, aquela esférica, o pessoal gosta muito, ela é portátil, leva onde você quiser, ela é muito prática, você pode fazer no bafo, ela é muito eficiente, 10 parcelas de R$ 19,90, está terminando muito rápido, acho que essa vermelha é a última, inclusive. E aqui, é uma churrasqueira também que vende muito bem, porque ela é prática, olha que bacana, imagina uma churrasqueira que você possa guardar em uma gaveta, essa aqui você pode guardar em uma gaveta, olha a rapidez, você monta e você desmonta a churrasqueira, 10 parcelas de R$ 9,90, a churrasqueira que você guarda em uma gaveta. Os conjuntos para churrasco são vários modelos, a linha também das facas para churrasco, jumbo da Tramontina, você vai encontrar aqui com as 12 peças, garfos e facas, jumbo Tramontina, 10 parcelas de R$ 9,90, também os conjuntos da Tramontina no sepo, um preço muito especial, também 10 parcelas de R$ 9,90, com as facas Tramontina no sepo, os conjuntos também em aço inox, você vai ter na maleta de alumínio, um presente muito bacana, 10 parcelas de R$ 8,90, e aqui também para você guardar os frios, uma peça muito bacana, tanto os frios, as frutas também, ele tem esse plástico especial, para você realmente moldar e não entrar ao ar, você pode colocar no freezer, colocar na geladeira, levar à mesa com a tábua também, para o presunto, para o queijo, é muito prático, muito bacana, R$ 39,90. Porta-retrato para as mães, R$ 9,90, são várias cores e vários modelos de porta-retratos para a sua mãe, tem muita coisa bacana, muitas linhas em cristal, as linhas também da Wolf, as bombonieres em cristal Wolf, a partir de R$ 19,90, vasos, que você imaginar de modelos de vasos, são muitos modelos, com o menor preço, os vasos tem em torno de 30 centímetros, a grande maioria, mas sempre o menor preço, olha que bacana, isso aqui é lindo realmente, 10 parcelas de R$ 9,90, linha Maurícios, também 10 parcelas de R$ 9,90, são muitos modelos de vasos, que você vai encontrar, os centros de mesa também, aquelas linhas das conchas, um tom prata, que é muito bonito, tem o azul, que está lindíssimo também, essas linhas, são lindos, os vasos, com o aro em aço inox, com as cordas, esse aqui por exemplo, 10 parcelas de R$ 8,90, o grande, 10 parcelas de R$ 9,90, são muitas linhas, que chegaram, de vasos, para o dia das mães, 10 parcelas de R$ 9,00, os vasos com 30 centímetros, aqui na Design Gallery, e os modelos, que você imaginar, de formas em silicone, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, toda a linha, olha, das princesas, aquela grande, está acabando muito rápido, já tem poucas cores, agora, na linha das princesas, em torno de 40 centímetros, 30 e poucos centímetros, o que é legal nessa linha, sabe quanto? R$ 9,90, eu tenho várias formas legais, eu tenho as da caveirinha, também, que está muito bacana, as linhas das estrelas, também, estão muito legais, a dos cachorrinhos, que chega, termina muito rápido, casinha de cachorro, rocinho, está bem bacana, você faz as forminhas todas, um número também, imagina que legal, fazer o formato do aniversário, da data de aniversário, com o número, realmente, em silicone, as linhas das pétalas, também, cada pedacinho de bolo, fica com o tamanho da pétala, eu tenho também, com os formatos tradicionais, do bolo, que é bem bacana, estádio de futebol, chegou mais, para a gente, as formas, em formato de estádio de futebol, e as melhores formas, da OU, é aquela forma estruturada, que você vai encontrar, aqui na Design Gallery, é a melhor forma, que existe hoje, no mercado mundial, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, em vários formatos, também, e é para terminar as formas, você vai encontrar, as linhas também, daquelas que soltam o fundo, antiaderente, aprovado pelo Inmetro, a melhor qualidade, e aqui, são as três, a menor, a média, e a grande, por R$69,90, toda a linha, dos rodos, para janela, para limpeza, limpador extensível, 360 graus, para vidros, é bem bacana essa linha, os rodos também, da Flash Lip, que você vai encontrar, todos os modelos, são muito práticos, as linhas para limpar, toda a casa, deixar a casa bem mais limpa, os mops, que eu já mostrei para vocês, vários modelos de mops, a partir de R$49,90, o mop Spin 360 graus, está muito bacana, e toda a linha, para deixar realmente, tudo muito melhor, muito mais seguro, linha de álcool, álcool em spray, inclusive, álcool 70 graus, isso é importante, claro, em spray 500 ml, R$15,90, álcool gel, também, você vai encontrar, também R$15,90, são muitas linhas, para a sua segurança, para a sua qualidade de vida, máscara, lembrando das máscaras, R$19,90, pacote com 25 máscaras, e na compra, acima de R$250, você ganha, um pacote de máscaras, de presente, para você também, com as 25 máscaras descartáveis, que nós estamos aqui na Design Gear, e lembrando, nós estamos entregando, na sua casa, com toda a segurança, toda a comodidade, é bem rápido, nosso delivery, 99-162-0719, 99-162-0719, ou telefone 3284-4244, de segunda a sábado, das 10 da manhã, às 18 horas, para você, com muita novidade, muita segurança, acompanhe nas redes sociais, também, Instagram, Facebook, no Youtube, nós temos nosso canal no Youtube, Vitrine Design Gear, com muita novidade para você, todos os dias, o menor preço, muita novidade, e fique em casa, com toda a segurança. Música